Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em que nós vamos provar que num domínio netteriano ele é um domínio de fatoração única, se somente se todo ideal primo P desse domínio com altura 1 é principal. Então vamos provar a ida primeiro, um exercício clássico dessa parte, bem legal. A gente vai mostrar então para a ida, a gente sabe que A é um domínio de fatoração única e a gente vai pegar um ideal primo qualquer com altura 1 e a gente tem que mostrar que esse ideal é principal. Então a primeira coisa que a gente tem é como a altura desse ideal é 1, ele não é um ideal primo minimal desse anel e como esse anel é um domínio, o único ideal primo minimal que esse domínio tem é o ideal nulo, certo? Então o fato desse ideal ter altura 1 implica necessariamente que o ideal primo nulo está contido propriamente em P. E claramente o fato do ideal ser primo, por definição a gente tem que esse ideal é próprio. Então como esse ideal é não nulo e próprio, digamos assim, ele é um ideal nulo próprio, não próprio, Jesus. De novo, hein? Como esse ideal é não nulo e próprio, agora sim, então ele admite um elemento, isso aqui implica então que existe um elemento que eu vou chamar de Y pertencente a P com Y diferente de zero e Y não invertível, certo? Y não invertível, tá? Porque esse ideal é próprio, né? Então ele não pode ter ninguém invertível, na verdade. Com certeza qualquer elemento de P é não invertível. E aí eu vou escolher alguém diferente de zero. E aí a gente vai usar o fato de estarmos num domínio de fatoração única, né? Esse elemento Y que é não nulo e não invertível tem uma fatoração, tá? Então como o A aqui é a hipótese, como o A é um domínio de fatoração única, Então, necessariamente podemos escrever Y, eu vou escrever assim, podemos fatorar Y dessa forma aqui, digamos Y1 elevado a 1R1 até Yt elevado a 1Rt, onde Y1 até Yt são elementos de A irredutíveis, 2 a 2 não associados, nem vai usar muito isso aqui, mas é um fato que a gente consegue, 2 a 2 não associados, tá? E as potências ali, Rj, são números naturais, né? São números iguais a 1, para todo J de 1 até T. E aí o fato é o seguinte, como a Y pertence a P e P é um ideal primo, então, ó, uma vez que, uma vez que essa, esse produto aqui, ó, que é o Y, isso aqui pertence ao ideal primo P, então algum desses elementos aqui tem que pertencer a P, certo? Já que P é um ideal primo. Então, uma vez que isso acontece e P é um ideal primo, vou colocar de maneira resumida assim, ó, e P é um ideal primo, então, existe um J ali, de 1 até T, tal que o YJ, o YJ pertence a P, certo? E aí, em particular, o ideal gerado por YJ está contido em P, certo? Em particular, o ideal gerado por YJ está contido em P. E aí, o que vai acontecer? Como eu estou num domínio de fatoração única e o YJ é irredutível, num domínio de fatoração única, todo irredutível é primo, nós provamos isso em uma aula aí, aqui, então, a gente vai usar o fato do domínio ser de fatoração única de novo, então, como o A é um domínio de fatoração única, e o YJ é irredutível, um elemento irredutível, né, então, o YJ é um elemento primo, é primo em A, o que implica, então, que o ideal gerado por YJ é um ideal primo, certo? Então, o ideal gerado por YJ é um ideal primo de A. Então, o que vai acontecer? Como eu tenho essa inclusão aqui, agora isso aqui é uma inclusão de ideais primos, tá? Então, como isso aqui acontece, como essa inclusão aqui ocorre, assim, e os dois agora são ideais primos, então, a altura do ideal gerado por YJ é 0 ou 1, tá? Só que se ele for 0, olha só o que vai acontecer, ó, se a altura, um pequeno argumento por absurdo aqui, ó, se a altura de YJ, do ideal gerado por YJ é 0, então, é porque esse ideal é minimal, certo? Então, o YJ, ele é um ideal primo minimal do domínio A, só que, do anel A, só que A é um domínio, então, quando o anel é um domínio, o único ideal primo minimal que existe é o ideal nulo, certo? Porque o ideal nulo, no domínio, ele é primo, e aí não tem ninguém menor que ele mesmo, né? Se tiver algum ideal contido nele, tem que ser ele mesmo, tá? Então, isso aqui implicaria que o ideal gerado por YJ é o ideal nulo, o que implicaria que o YJ é 0, só que como YJ é um dos fatores de Y, isso aqui já é um absurdo, né? Porque o YJ é irredutível, tá? Então, ele não pode ser 0, mas, se você não quiser pensar nisso, isso aqui implicaria que o Y é 0 também, e o Y é diferente de 0, tá? Então, mas você já pode jogar aqui logo. Isso aqui é absurdo. Você pode dar mais um passo se você quiser, mas, por definição, o elemento irredutível é nulo, tá? Então, a gente chega numa contradição. Então, isso quer dizer que a altura do ideal gerado por YJ é 1, não pode ser 0, tá? Então, logo, a altura do ideal gerado por YJ é 1, e aí, como ele tem, ele tem a altura 1, que é igual à altura de P, do ideal primo P, aí a gente tem essa inclusão. Então, a gente já viu anteriormente que se eu tenho uma cadeia de ideais primos, né? Se eu tenho uma inclusão de ideais primos com a mesma altura, é porque eles são iguais, tá? Então, isso aqui vai implicar que o P tem que ser igual ao ideal gerado por YJ, e isso mostra que P é principal, que era o que a gente queria provar nessa implicação, tá bom? Então, essa primeira implicação está devidamente demonstrada, agora a gente vai para outra implicação, para a volta. Na recíproca, a gente ainda tem que o anel é neteriano, né? E a gente já viu, numa aula anterior, que quando eu estou no anel em que todo ideal é infinitamente gerado, esse anel é atômico, ou seja, ele sempre admite fatoração. Todos os elementos não nulos e não invertíveis admite fatoração. A gente ainda não sabe se é única, tá? Mas o fato do anel ser neteriano garante que ele é atômico. Então, a existência da fatoração está garantida aqui, ó. Tá? Então, a existência da fatoração está garantida aqui. E aí, para a gente mostrar que a fatoração é única, lembra que basta a gente mostrar que todo irredutível é primo, tá? Então, a gente vai mostrar, a gente vai demonstrar que todo irredutível, isso daqui garante a unicidade da fatoração quando ela existe. Também vimos isso aí em aulas passadas. Então, todo irredutível, vamos provar isso, ó. Todo irredutível de A é primo. Se a gente provar isso, acabou. Tá? Isso vai garantir a unicidade. Então, eu vou pegar um elemento irredutível qualquer. Tudo bem? E aí, eu vou tomar, a gente vai, eu quero mostrar que esse elemento é primo, né? A nossa ideia, a gente tem que mostrar isso daqui, ó. Só um rascunho rapidinho. A gente tem que mostrar que o ideal gerado por x é primo. Certo? Então, eu vou tomar um ideal primo minimal desse, do ideal gerado por esse elemento, e a gente vai acabar mostrando que um ideal primo minimal desse elemento vai acabar sendo o ideal gerado por x mesmo, tá? Então, é sempre possível tomar um elemento minimal aqui, nesse conjunto. Claro, porque esse aqui é não invertível, né? Então, tem um ideal primo que contém p mesmo, que está contido, tem um ideal primo que contém o ideal gerado por x, tá? E aí, eu posso tomar ele minimal. A gente provou isso aí para trás também, que é sempre possível tomar. Se um ideal for próprio, né? Então, sempre existe um ideal primo minimal de um ideal dado próprio. E como x aqui é irredutível, ele é não invertível. Então, o ideal gerado por ele é próprio. E aí, o que é que vai acontecer? Pelo teorema do ideal principal de cru, e esse vale a pena a gente citar, pelo teorema do ideal principal de cru, a gente segue que a altura de p, já que ele é um ideal primo minimal de um ideal principal, a altura de p é menor ou igual a 1. A altura dele é menor ou igual a 1. E a gente, rapidamente, aqui vai mostrar que a altura dele não pode ser 0. Novamente, pelo mesmo motivo, porque como a gente está num domínio, o único ideal minimal que existe, primo minimal do anel, tá? É o ideal nulo. Então, se a altura de p for 0, então, ele vai ser minimal, né? O ideal primo minimal do anel, do domínio A, que é, que só tem o 0, porque ele é um domínio. Então, isso implica, por exemplo, que o p tem altura 0, desculpa, que o p é o ideal nulo. Só que isso é absurdo, porque, olha só, se o p for o ideal nulo, como o p contém o ideal gerado por x, o ideal gerado por x vai ser nulo, o que implica que o x seria 0. Isso é absurdo, porque a gente pegou um x irredutível. Então, isso aqui é uma contradição. Então, isso fecha esse pequeno argumento por contradição para concluir, então, que necessariamente a altura de p é 1. E aí, como a altura de p é 1, isso é importante para a gente aplicar a hipótese. Porque a hipótese, agora, me diz que todo ideal primo de altura 1 é principal. Então, por hipótese, esse ideal é principal. Então, existe um y que tem 100 a p, tal que o p ele é um ideal gerado por y. E agora, a gente vai mostrar que o ideal gerado por x vai ser igual a p, por quê? Como x pertence a p, já que o ideal gerado por x está contido em p, como x pertence a p, que é o ideal gerado por y. Então, vamos devagar aqui. x pertence a p, que é o ideal gerado por y. Então, existe, sei lá, um p pertencente ao anel A, tal que o x é t vezes y. Certo? Tal que o x é t vezes y. Portanto, como x é irredutível, os únicos divisores deles são os invertíveis ou os associados. Então, um dos dois aqui tem que ser invertível. Então, como x é irredutível, é irredutível, então ou o t é invertível ou o y é invertível. Só que se o y for invertível, aqui, rapidinho, um pequeno argumento, contradição de novo. Se o y for invertível, esse y foi obtido como um gerador do ideal primo p. Então, se o y for invertível, o p, que é o ideal gerado por y, vai ser o anel todo, o que contradiz o fato do p ser o ideal primo de A. Então, isso aqui é uma contradição. Então, não tem jeito. O que tem que acontecer e precisa acontecer aqui é o y não pode ser invertível e, portanto, se o y não é invertível, é porque o t tem que ser, então. E daí, o t é invertível e aí acabou. Porque se o t é invertível, isso quer dizer que x e y são associados. x e y são elementos associados. E aí, o ideal gerado por eles é o mesmo. Então, isso aqui implica, por exemplo, que o ideal gerado por x é igual ao ideal gerado por y, que é o ideal primo p. Então, isso aqui está nos dizendo que o ideal gerado por x é o ideal primo do anel. Agora, isso aqui é dizer exatamente que x é um elemento primo do anel A, que aqui é um domínio, um elemento primo de A. Então, isso aqui fecha a afirmação verde que todo irredutível de A é primo. Então, a gente já sabe que, em cima, a gente já sabia da existência, da fatoração. E a gente já viu em aulas anteriores, em vídeos anteriores, que se a gente tem um domínio atômico aonde todo irredutível é primo, então, essa fatoração que já existe também é única a menos da ordem ou de associados que aparecem na fatoração. Então, a conclusão aqui, deixa eu pegar o branquinho aqui, portanto, esse domínio é de fatoração única e isso fecha esse belíssimo resultado. Bem bonitinho, né? Então, é isso. Que todos tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.